Bora fazer dinheiro, meus amigos! E o melhor aplicativo pra gente ganhar dinheiro no Pix está de volta, tá? O Cashing acabou de voltar para a Play Store. Ó, temos aqui os mesmos valores de saque a partir de R$ 5,00, máximo de R$ 20,00. Mesma pontuação também, tá? Do aplicativo inicial. Então nós temos aqui a mesma parte de saque, tá? A mesma estrutura do aplicativo. Mas antes, eu acho que é mais importante, né? Eu vou mostrar a vocês como você vai recuperar a pontuação que você tinha lá no aplicativo anterior do Cashing para essa nova versão. Então você vai clicar aqui, ó, em perfil, tá? E aí tem essa opção, ó, de recuperar Cashing. E aqui, pessoal, tem todas as instruções do que você precisa fazer para estar recuperando o seu saldo lá em dinheiro do aplicativo anterior para que você possa estar fazendo saque aqui nesse app, beleza? Então tem todas as informações aqui que você precisa ler, tudo explicado de uma forma realmente bem simples. E bem objetiva também, tá? Gostei que o aplicativo ele foi direto e sem enrolação nessa questão de como é que fazemos para recuperar a nossa pontuação. E aí, consequentemente, né, para que a gente consiga fazer o saque o mais rápido possível. Mas esse aplicativo, ele ainda não voltou 100%. Ele está com alguns bugs que aqui, quando nós clicamos em algumas opções, ó, aí fica assim, ó, em manutenção. Ou seja, algumas tarefas ainda não estão 100% disponíveis. Essa opção de vídeo aqui está funcionando. Que aí você pode ganhar 9 pontos por cada vídeo assistido. Mas não é uma opção ainda ilimitada, tá, de vídeo. Seria bom se fosse, né? Igual a primeira versão ali do Cashing, logo quando ele iniciou, que era ilimitado aqui os vídeos. Aí realmente era muito bom. Nós temos essa opção do prêmio diário, que é para você ganhar pontos, ó. Onde você pode girar até 5 vezes por dia, aqui a roleta, e pontuar no máximo até 200 pontos. Vamos ver aqui quantos pontos, ó. Viz de 1 ponto apenas, mas tudo bem, né? Acho que poderia ter ganhado mais. Aqui também você pode ganhar pontos convidando amigos, ó, através do seu link. E cada amigo que você convidar já começa com 500 pontos aqui no aplicativo. Então saiba, pessoal, que o Cashing voltou. Aí pagando via Pix também. Bem, geralmente o prazo de pagamento aqui é bem rápido. Então vale super a pena. Vou deixar o link para vocês fazerem o download dele aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Deixa aqui também nos comentários se você tinha dinheiro para receber no Cashing. Se você gostou dessa novidade, que o aplicativo finalmente voltou ou não. Se você já gostava, já utilizava ele. Ou é a primeira vez que está conhecendo aqui esse aplicativo. Além disso, tem outro aplicativo que eu quero mostrar para vocês, ó. Também com saque via Pix e várias opções aqui para a gente ganhar pontos, né? Quero lembrar vocês que sempre eu trago novidades e aplicativos que realmente pagam. Então deixa o like no vídeo porque isso me ajuda demais. Incentiva o canal. Se inscreva aqui se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações. Nesse aplicativo aqui, nós temos o valor de saque mínimo de apenas 10 centavos. Para você conseguir sacar o mais rápido possível, tá? Eu vou solicitar aqui esses 15 reais de saque. Antes, ó, vou mostrar para vocês as opções de ganho. Onde nós temos os jogos. Com várias opções de jogos para a gente baixar e aí receber pontos por minuto, né? Conforme vamos jogando. Tarefa bem conhecida. Tem a roleta também, que é o gira e ganho. Aqui nós vamos ter até 10 giros por dia. Para poder pontuar no máximo até 500 pontos. A outra opção é assistir vídeos. Onde a gente vai ganhar aqui, ó, 35 moedas por cada vídeo assistido. E também tem um limite de 10 vídeos por dia aqui. Que nós podemos assistir, tá? Para poder estar ganhando os pontos. Logo abaixo, nós temos essas plataformas. Com opções aqui para ganhar pontos respondendo pesquisas. Através da Bitlabs, da CPX Research. E aqui na e-studios. Ou aqui na OSCIP, nós vamos ter várias opções de aplicativos e jogos, ó. Para poder baixar e receber pontos com isso também. Outra forma de você pontuar aqui é convidar amigos. E aí você vai ter acesso ao seu código e ao link de convite. Para fazer o saque, vamos clicar aqui em resgatar, né? Qual a pontuação que eu tenho? Posso solicitar o valor de 15 reais. O máximo é até 20 via Pix. Também podemos sacar até 20 reais também no Paypal. Mas lembrando, né? Que o Paypal, ele sempre cobra uma taxa. Então, é o método mais desvantajoso que tem. Selecionei a opção dos 15 reais. Agora é só escolher o tipo de chave Pix que eu vou querer. Adiciono ela aqui e solicito o saque. Beleza? Já apareceu o resgate concluído. Ele fala que o prazo de pagamento é de até 2 dias úteis. Mas geralmente ele pode pagar até um pouco antes que isso. Eu sei que é um app confiável. Já recebi dele. Tenho certeza que paga. Então, fica a opção aí também. Enquanto o cash ainda não está 100% para vocês utilizarem esse aplicativo. Pode fazer o download dele também. O link vai ficar no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificações. Até o próximo vídeo. E agora, bora fazer dinheiro!